Fala Foi isso que eu falei pro senhor Fala, conta Fala devagarzinho Então fala E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Eu uso falar as coi Aí pegou, pegou, eu estava usando os pneus Aí pegou lá Aí o que desgraça? Aí eu peguei o carro com ele Fala logo Fala desgraça Eu não dou como falar não Então fala Para tirar os pneus Aí ficou na moto Ele vinha atrás de mim Aí o rapaz perseguindo lá De um lado vem então e o rapaz O que 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 Fala pray O que foi que Está atrás de mim Aí falou não, eu estou caçando